E aí, rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje mais um vídeo de ano oficial aí. E eu tô gravando aí com o meu amigo Tião. Fala aí, Tião. Oi, galera. Salve, salve. Então eu vou tá entrando aqui. A gente vai tá jogando pra esse Donate. Tá bem da hora, hein? E, rapaziada, eu vou avisando que o vídeo provavelmente vai ser longo, porque partida de 1 realmente dura muito, né? Então, vamos pensar. É, tipo, que nem essa aqui com 15 cartas, né? Início de 15 cartas. Ih, já vou jogar. Já vou começar... Não, não vou fazer isso porque é maldade. Pra quem não sabe, se não tiver escutando o R, porque eu tenho língua presa. Normal. Então que alguém esteja me entendendo ainda. Eu já vou começar comprando uma coisa muito da hora aqui, né? Ô, tem vezes que o meu pai me chama de cebolinha, mano. Cebolinha. Ó, tu quer amarelo, tá? Amarelo. Amarelo? Acho que quase ninguém sabe como ficar nesse modo, né? Ah, não. Tu não fez isso, irmão. Eu fiz isso, eu fiz isso. Já começou me fudendo gostoso. Que carta é essa aí, velho? Tem uma carta de boneco ali, mano. Porra, eu não sei que carta é essa, mano. Sei lá que... Ih, eu nem sei o que a carta eu botei. Eu botei verde, mole. Putz, amarelo é melhor. Amarelo é melhor, realmente. Ih, donetizinho, apelão. Eu vou te dar uma carta muito boa aí, mano. Tá, pô, um presente. Ó, essa aqui é carta de donante, que você pode dar uma carta sua pro seu oponente. Só um exemplo, eu vou dar um 6 de vermelho aí pro seu bolo. Isso aí serve como se fosse um mais 2, né? É, né? Só que na forte. É. Não, na forte não, na habilidade, né? Agilidade, agilidade. Ah, eu tenho 5, mano. É, não, 5. Putz. Eu já vou ganhar o doguro. Ó, eu usei esse inversor, só pra mamar, tá bom? Aqui, ó, 9. Não tem carta, já vou mamar aqui. 8, cadê 8? Nossa! Você pegou o mais 4 aí, né? Pô, tá, não faz o mamar mais não, mano. Eu peguei uma carta ruim, normal mesmo. Verdinho. Verdinho de crê. Eu não quero, não. Vermelho. Eu também não quero. Tu usou, tu usou o meu mais 2 contra mim, né, seu safado. Linda, me ferrou. Olha lá que desumilde. Eu não tive o que fazer, não, mano. Foi você que começou. Me arrependi de ter dado esse mais 2 pra ele. Cara, usou o meu 6 contra eu. É isso, desumildade. Eu não sei o que eu tenho mais pra ele, não. Desumildade é isso, mano. Você usou o meu 6 aí. Isso, delícia. Opa! Vamos mamar. Hum! Eu ganhei presente. Essa farra. Ai, meu Deus. Vamos ainda. Mamar, malar. Tá mamando gostoso, irmão. Calma, mano. Porque eu ganhei uma carta boa aqui, mano. Se eu pudesse desonetar uma carta, eu vou desonetar, tá? Por causa que eu sou humilde. Mal nisso eu já tô quase com 30 cartas, boy. Que delícia. Calma, mas eu já tô mamando aí bem. Tudo mamando bem, né? Tudo mamando bem. Eu vou me vingar aqui, mano. Que isso, filho, que isso. Toma. Que isso. Eu já tô ficando esperto. Deixa eu me vingar aqui. Que isso, filho, que isso. Mais dois. Eu não quero. Chá vermelho, de cria, de cria. Segura você mesmo, obrigada a fazer isso. Amar ela. Ah, seu corno, chifrudo. Te odeio. Seu corno. Sacar um reverso, que eu adoro. Rolpei a da mãe. Um. Só porque eu não tenho um, fica a da mãe. Aqui, ó. Um, isso. Um. Oi, oi, oi. Molho de tomate. Ô, Togu, se a parte vai acabar agora, mano. Vai não, pô. Eu não vou deixar tu ganhar nunca. Vai não, né? Vai não. Ah, não. Eu não vi. É a vida. Ah, eu sou um poder de nada, mano. Coisina da vida. 47, 47, 47. Isso, bota. Não quer cor. De cria, de cria. Calma, 47, mano. 47, 47. Eu vou ganhar. Vai nada, eu vou te dar uma carta mesmo. Não, o cara vai me dar um donate. Senão o cara tá bem podre. Logo azul, mano. Vermelho. Putz, ela bota aquela azul pro meu, né? Isso, vermelho. Mamei. Delícia. Aqui, ó. Toma mais um zero. Toma, toma mais um zero. O cara tá bem podre. Obrigado, agora eu posso jogar, né? Pelo menos eu não mamei agora. Não muda não, tá? Uish. Pode ter o seu jogar. Toma, mãe. Ih, o verdinho. O verdinho é bom. Não muda não, tá? Isso, isso. Tu não tem vermelho, né? Eu tô ligado. Que é da goia. Tu não tem vermelho que eu tô ligado. Eu ainda não tenho, mano. Que delícia, mano. É gostoso. Ah, só porque você queria amalar. Você queria amalar. Mano, para de deixar vermelho. Eu não gosto. Reverse. Deixa vermelho, deixa vermelho, deixa vermelho. Não, amarelo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que isso, mano? Você tem uma amarela aí que eu... Coisas da vida. Ô, coloca azul, mano, para eu te fazer um donate. Eu não. Filho da mãe. Eu vou te fazer um donate que não é nada, polio, tá? Ó aqui, ó. Eu vou te dar uma carta bem boa para tu ver, ó. Eu tenho mais dois, hein, boy. Porra, o cara me... Eu tenho mais dois para o cara, o cara me retribuiu em dobro, né, mano? Porra, eu já vou ter que usar, mano. Que bosta. Eu não vou ter que usar o outro meu. Filho da mãe. Filho da mãe. Ele fez isso de propósito para mim, fudei, velho. Não foi, não. Porra, ele tinha verde. Ainda mamei, né, seis caras. Não foi, mas eu queria ter outra carta de donate, pô. Eu ia ter um donetão. Confia, né? Eu pensei que tu tinha mais mais dois. Eu tava atacando um verde. Eu tava atacando um verde, sendo que a carta é azul. Eu não quero, não. Coisas da vida. Não quero. Toma aí, dobro. Eu já falei que é coisas da vida, irmão. Então, é coisas da vida, pô. Coisas da vida. Me ferrei. Nossa. Nossa, eu peguei a melhor carta do jogo, irmão. Ah, não. Eu peguei a melhor carta do jogo, nada supera essa coisa. Meu irmão, exercício da cor logo. Isso, caneta. Isso, faz eu ganhar. Não aguento mais mamar, mano. Eu tenho que ativar o autoclick aqui, tu vai sofrer. Se tu ativar o autoclick, eu te boto pra roer. Oh, tá vendo, mano? Por isso que tu tem que ativar o autoclick. O cara não faz. Eu sou PC, cara. Ele é imparável, mano. Eu sou PC, tu esqueceu, pô. Eu sei que sou PC, cara. Tem diferença ou não? Fala que tu não fica apertando a... Hum, hum. Som, som, som. Eu vou te doar uma carta. Eu vou te doar uma carta. A melhor carta do jogo eu vou te doar, irmão. Não usa ela agora. Se tu usar, eu vou ficar muito puto. Tá bom, tá bom. Parece só agora, né? Tu posso usar agora, beleza? Não. Tu vai usar quando alguém estiver ganhando. Essa pessoa vai ser você, né? Não sei. Calma, 4x3. Oh, filha da mãe. Agora eu vou ser obrigado a jogar. Não. O que você tem? Você não tem o verdinho que eu sei. Meu Deus! Tu não fez isso. Tu não fez isso, irmão. Eu não fiz. Tu não fez isso. Ah, não. Só porque eu não tenho o verde, né? Mas igual eu tenho. Me ferrou. Pô, tu não fez isso, irmão. Na moral. Eu fiz. Eu fiz. Eu mamei ali assim. Putz, eu não vi quando tinha medo. É bom saber que você não tem verde. Me ferrei gostoso agora. Putz. Ai, não. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho amarelo. Sete. 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 Continuando. Sete. Dois. Me ferrei gostoso. Que beleza. Cara, eu não preciso dessa carga. Ele vai me devolver a bomba, quer ver? Sabia que ele me devolver a bomba, velho. Um negócio, se quiser, pô. Ah, não, cara, eu vou me devolver. Não, eu não vou te devolver, não. Me ferrei. Ah, não, cadê o reverse? Ah, pelo menos eu vou poder reversar tudo. Tu não tem qual cor, velho, né? Olha isso aí, sim, cara. Porra, que mamado. Eu vou me vingar. Porra, o cara ativou o autoclick e nem falou, mano. Eu não ativei não, prometo, prometo que eu não ativei. Eu não sou pra ser mais não ativei, não. Toma uma... Ele vai falar, toma uma piran... Não, eu não. Eu quero mamar, eu quero mamar. Mamado, boy. Obrigado. Não, nada. Ô, pior que eu nem te matei até agora, né? Tu gruda, falei que tu ganhasse, eu ia te matar. Eu vou te matar depois aí, quando eu quero ir na tua casa. Me matar? Oxi. Ô, Togun. Não tem amarelo, mano. Mamar gostoso lá. Eu não tenho amarelo, como assim, cara? Tu acha que eu não tenho? Ô, não, Togun. Não, 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 não. Não faz isso, não. Eu não quero. Coisas da vida. Ele é o amarelo que eu não quero, capeta. Tô me dando aqui, ó. Não, 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 não. E agora? Mamou. Mamou, desafiou. Desafiou e mamou. Ai, mamei que eu estou. É, mas eu mamei também, mamei também. Mas eu mamei em dobro. Eu não mamei em dobro, não. Os dois se ferraram. Cê não tem azul aí. Confia. A cara de depressão dele, boy. Sete, 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 sete. Puts, cara, tu colocou nove, mano. Nove, nove. Cara, toma uma carta aqui que você me deu na outra partida. Brincadeira, foi nessa partida aqui, né, irmão? Carta bem foda. Ó, Togun, por que tu não usa bomba, pô? Eu gosto dela. Eu vou usar foda-se. Use. Confastou o jogo. Coisa boa. Cara, esse cara está aqui, segundo. Porra, meu deck está uma merda. Não tem nem vermelho. Sei que no caso tem verde. Tem verde? Tem. Tem verde. Tem azul? Tem. Pronto, tá bom. Toma aqui, ó. Delícia. Ó, só pra você não ficar assim, tá? Boa, boa, boa. Tu vai ganhar agora, eu acho, porque eu não tenho carta especial. Filho da mãe. Olha o meu filho. Isso! Lá vem! Não! Se ferrou! Mamei, mamei. Vem, um S4, vem, um S4. Ai, mano, agora eu vou ter que depender da sorte, irmão. Tomara que tu não tenha amarelo, por favor. Amarelo, obrigado. Filho da mãe. Diz que não tem amarelo, diz que não tem amarelo. Oh, não, meu amor. Não! Diz que não tem vermelho, diz que não tem vermelho. Alasca, alasca. Filho da mãe. Oh, acho que esse aqui demorou pouco, hein? Esse aqui não demorou muito. Pô. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. 13 minutinhos. Essa partida foi rápida, galera. A partida anterior que a gente chegou demorou 35 minutos. No final eu ganhei e dessa vez eu perdi. Mas tá bom, rapaz. Esse foi o vídeo, rapaz. Se gostou, deixa o like aí. Compartilha, se inscreve no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaz. Até o próximo vídeo.